Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é o vosso amigo Leviathan Dark e o Leviathan The Games. Eu sei que eu e meu irmão Leviathan The Games devemos explicar o que se passou e porque eu ando a postar pouco vídeo neste canal, é o seguinte pessoal, eu ando a tentar desbloquear as lives no canal de jogos, ou seja, focar no canal Leviathan The Games. Mas, eu vou tentar trazer vários vídeos neste canal, vou apenas tentar, vou fazer melhores de vídeos, e assim vocês tem vídeos todos os dias, e sobre aquela nova série de escolher o destino, bem eu vou ter que fazer mais tarde. E outra coisa irmão quase nos esquecemos de contar uma coisa, porque se não me engano eu acho que já passamos um pouco jogo, irei ter que ver os nossos vídeos anteriores, para poder me lembrar. Não foi bem assim irmão, você apagou sem querer o vídeo que nós gravamos, se eu não estou enganado né? Sim sim, nós gravamos e você editou e mesmo assim eu era para ser o responsável por enviar o vídeo. Lamento muito irmão, mas eu acho que nem sequer salvamos nesse dia, eu já nem me lembro foi há muito tempo. Mas mesmo assim irmão, temos que verificar e ver os nossos pokémons. O que eu quero dizer, é que vamos ver o que andamos a fazer neste save, basicamente tentar lembrar o que andamos fazer, mas a única coisa que me lembro, é de fazermos apostas, por conta que tavas. Muito arrogante, sim exato, nós fizemos uma aposta porque tu estava sempre a chamar os NPC de fracos, e eu só te disse que essa arrogância não te leva a lado nenhum, mas desta vez vamos fazer uma parada diferente, vamos fazer o seguinte irmão, nós vamos enfrentar os líderes de ginásio ao mesmo tempo, mas tem que ser bem no início do episódio. Por outras palavras, iremos fazer um episódio especial focado nos ginásios, quando falo episódios especiais, refiro apenas derrotando os ginásios, e treinando um pouco, se tivermos tempo de vídeo para isso. O que achas irmão? E já agora eu vou ver como era essa tal aposta. Prepara irmão para voltares a fazer aquela aposta irmão arrogante. Irmão arrogante nada está liga será fácil demais, e achas mesmo que eu vou perder uma aposta, podes até lembrar da aposta, mas mesmo assim eu vou te mostrar, que isto não é arrogância, mas sim uma verdade que você não aceita. Uma verdade que eu não aceito, que piada, você está abusado da sorte, mas se você acha que é assim tão forte né, então tenta mas eu vou te dizer uma coisa, isto não é Blox Fruits, mas sim Pokémon, as coisas aqui não são assim tão fáceis como você. Pense e imagina podes apostar na sua melhor fruta, ou seja lá o que for, e muitos treinadores sabem que Pokémon não é assim tão fácil. Mas está, ok entendi a mensagem, mas mesmo assim será fácil, e é melhor pararmos de falar e começar, avançar e outra coisa, nunca se sabe como vai tua a liga, mas mesmo assim eu estarei pronto para ela, e se eu estiver muito mais forte será fácil. Essa conversa está um pouco estranha, no início você falou que está fácil, e depois você fala que vai se preparar para a liga, eu já não entendo essa conversa, mas talvez você esteja a dizer isso porque já está com medo da liga, já que vai ser assim tão, tão fácil né, então porque você vai se preparar, não faz sentido. A explicação é óbvia, o campeão tem que estar pronto para ser curuado rei da região de Joto, mas o rei de Joto sou eu neste canal irmãozão, você será o rei dos piratas no seu canal, e eu o mestre Pokémon. Então será a melhor altura de você se reformar, porque Pokémon também é um jogo não é mesmo, então só basta eu também dominar todas as regiões no mundo, Pokémon pronto, serei rei de todo o mundo de Pokémon. Então terás que passar por mim seu canalha, chato mas eu tenho uma ideia, Enquanto estivermos nos ginásios, nós vamos enfrentando ao mesmo o tempo, e na liga cada um por si. Ótimo, achei uma ótima ideia, então sendo assim que comece o jogo, mas se eu ganhar eu serei o líder e rei desta região, e mais para frente, caso os inscritos quiserem podemos jogar Pokémon Black & White, ou outra franquia de Pokémon, isso vai depender deles. E caso os inscritos quiserem isso, então faremos, mas vai ter que ser mais tarde por conta do meu canal, está bom assim para vocês. E pessoal as coisas que eu digo ao meu irmão, é só no Desportiva, e não pela maldade, e também falo de maneira arrogante, só, para ficar mais entusiasmante, e ele sabe que sou assim, e mesmo assim, ele continua a jogar comigo. Eu sei muito bem que ele e eu somos a mesma pessoa, Mas pessoal, o que vós quero mostrar, é que cada um tem uma forma de ser, quando se joga. E mais uma coisa, não importa a pessoa com quem vocês estão a jogar, desde que seja da vossa confiança, e que tenham a confiança um do outro vai correr tudo bem, e não é só ter uma boa confiança, mas sim uma boa amizade, mesmo sendo amigos, ou, irmãos, irmãs, primos, primas, etc, e desde que não sejam tóxicos um com o outro. E espero que tenham entendido a nossa mensagem que estamos a tentar passar através deste vídeo. E caso não tenham entendido eu vou explicar a mensagem que estamos a tentar vos passar, é o seguinte, é que por favor não sejam maus, e não sejam tóxicos e rudes, com os vossos amigos e irmãos, e mesmo que o vosso irmão seja chato, ele pelo menos estará, no vosso lado e pronto para passar bons momentos com vocês, e cada um tem uma forma diferente de agir, reagir, e de motivar, até maneira diferente de jogar. E agora eu e meu irmão vamos nos concentrar, porque a próxima líder de ginásio, não é para brincadeiras, e quem é fã de Pokémon, sabe muito bem disso. E agora eu e meu irmão vamos nos concentrar, E agora eu e meu irmão vamos nos concentrar, E agora eu e meu irmão vamos nos concentrar, Vamos lá. 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 Vamos lá.